Música Vlog número 2, Nova York no ar Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o que aconteceu, tudo que rolou nos últimos dias de Nova York Eu ia falar na minha segunda vez em Nova York? Não, nos meus últimos dias em Nova York Vim aqui compartilhar com vocês todas as coisas que rolou E eu vou deixar aqui nos créditos todos os conteúdos que eu já fiz, que já rolaram por aqui Tem a parte 1 desse vlog, então vai lá, assiste a parte 1, depois volta aqui e assiste a parte 2 Até mesmo se quiser assistir essa parte aqui e depois assistir essa parte 1, tudo bem também Porque não sei, são dias diferentes, dicas diferentes, vocês vão gostar de tudo, tenho certeza Música A gente começou o dia na Grand Century Station, que era muito perto de onde a gente estava A gente pegou o metrô, mas era assim, bem no Midtown, no centro de Manhattan Então valia super a pena a gente ir lá durante os passeios que a gente já tinha feito E acabou que a gente pulou e não conseguiu ir Então a gente resolveu começar amanhã por lá E apenas dizendo que é a cena da Serena chegando na estação A primeira cena dela Então assim, era parada obrigatória A gente precisava conhecer E assim, não tem nada de mais É realmente um ponto triste Porque eu achei que fosse uma coisa assim que eu ia ficar meio tipo Ai, saco cheio, tipo Ah, tá legal, conheci Mas gente, sério, vale muito a pena bater um ponto lá Porque é linda, 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 linda E vale super a pena a visita, assim Pelo menos uma vez na vida, vai lá a visita Porque é linda, vale super a pena Música 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 Boa tarde Brasil, bom dia Nova York Já estamos na rua Hoje eu nem dei bom dia pra vocês que eu estava gravando o vídeo E olha onde a gente está agora No Grand Central Termination Termination Meu inglês está ótimo Testando inglês nessa viagem Espero que Nenhum professor de inglês veja esse vídeo E a gente está aqui no Grand Central Que é onde a Serena aparece pela primeira vez Então Estou aqui representando a Serena Dá oi, Mayara A gente vai tirar uma foto tipo a Serena Olha que bonito Aqui é tipo meio que uma estação central, né Como já diz o nome Que chega várias coisas E a gente está aqui turistando E quando as pessoas estão na vida real Mas é isso Música A gente já tinha resolvido que ia para o Sorro Na parte da tarde E a gente resolveu passar nessa pizzaria Que é super famosa Tem várias pessoas que postam lá E ela é uma das pizzas mais famosas e cool de Nova York Então a gente resolveu passar antes e comer É uma pizza super famosa Porque existe essa pizza de artichocla Sei lá, que é de alcachofra Não comi a pizza de alcachofra Porque meu paladar é bem infantil E eu não gosto muito dessas coisas Então eu pedi uma pizza de marguerita Mas estava muito gostosa Então vale a pena Se você gosta de alcachofra Se você quer visitar É tipo um novo ponto turístico, gastronômico Que as pessoas estão comentando bastante A pizza é bem gostosa Vale a pena visita Almoçamos pizza Super famosa E agora viemos aqui no Sorro Na verdade a gente estava no Novo Que é perto do Sorro Pelo que eu entendi E a gente está dando uma voltinha aqui Olha que fofa a Longe da Benefit E aqui tem várias lojas assim Mais caras Mais de grife mesmo, sabe? Está muito frio hoje Chegou muito, muito ruim Respirando por aparelho E o Sorro é uma região assim Que está crescendo Nesse sentido de ser um espaço Muito jovem, muito moderno Com várias lojas É uma região que tem várias lojas Super de grife também Tipo Chanel, Dior, Louis Vuitton E também tem várias lojinhas assim Mais cool, mais modernas A gente controlar a Glossier Que é uma loja de beleza De cosméticos De produtos com a pele Que é super linda Ela é toda bem minimalista E a loja reflete tudo isso O atendimento da loja é incrível A loja é incrível Tudo é lindo Eu queria ficar lá Morar lá E fazer aquele meu lugar ali, sabe? Gravar vídeo Estava ótimo Estamos aqui congelando no Sorro E a gente está tentando achar a Glossier Que é uma loja super fofinha De... Acho que tem tipo Cois médicos Eu não sei se tem maquiagem Aquelas veio em poser Blogueira de maquiagem Sem saber Mas... Enfim A loja em si é super fofinha A gente está aqui Na chuva Tentando achar ela Aqui Pelo Sorro Tentando achar ela Essa sou eu derrotada Esperando a Maiara experimentar a coisa Está muito frio Muito, muito, muito Os meus dedos estão congelando E hoje a gente vai na Broadway Torcendo porque Estou com medo de se atrasar A gente voltou super correndo para a cidade Para o centro da cidade Então eu não tive nem tempo de mostrar muita coisa para vocês A gente comeu super rápido no Applebee's Porque a gente tinha conseguido comprar ingresso Para a Broadway É lindo Eu recomendo muito Pelo menos assim Uma vez na vida Que você vai em Nova York Vai conhecer a Broadway A gente foi assistir Frozen Não consegui mostrar muito para vocês Porque tem toda aquela coisa do teatro Que não pode filmar e tudo mais Mas é lindo Vale super a pena Foi um dos momentos assim Mais emocionantes da viagem É lindo É mágico Eu recomendo assistir também Uma peça assim Que seja que você goste muito Porque é muito mais mágico É muito mais especial também, né? Chegando na Broadway Deu tempo da gente vir Deu tempo da gente comer E agora a gente está Subindo as escadas Que é lá em cima O lugar que a gente conseguiu comprar No nosso último dia oficial em Nova York A gente resolveu tomar um café da manhã típico Até então todos os dias a gente passava no Starbucks Se comia alguma coisa assim mais rápido A gente resolveu ir no Applebee's novamente Porque a gente tinha visto que tinha café da manhã clássico De panqueca e tudo mais Por que aqui no Brasil não temos panqueca Como café da manhã oficial? Eu precisava decretar assim Na vida que café da manhã é com panqueca Porque panqueca é uma das coisas mais gostosas Que existe na vida E vem pra colocar aqui E misturar com café Só que óbvio que eu não vou colocar as pineses estralizadas Nem sei de onde vem esse leite E aí Último dia de passeio aqui em Nova York Amanhã Eita Tá vindo uma névoa branca Amanhã a gente ainda fica aqui Só que já é o último dia de ir embora E tal Então a gente vai fazer muita coisa Não tá programando fazer muita coisa Então hoje é o último dia que a gente tem pra passear Conhecer as coisas Que tem pra fazer Tá aberto pra gente As pessoas tão avançando É isso Realidade de Nova York As pessoas adoram avançar sinal Não respeitam a faixa de pedestre A gente tá aqui na 5ª avenida agora E tá indo na direção do Central Park Pra conhecer de verdade Aquele dia que a gente foi Tava muito frio Tava chovendo Começou a chover E não deu pra conhecer E pior que tava quimejando no frio E é isso A gente vai lá Vai tentar conhecer a Highline Highline também E é isso Já tá lindo 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 Ó Não sei se era pra mostrar muito Mas só o super sol Olha a fumaça que fica pela rua Tem muitas dessas fumaças O que é que a gente vai ter que ver? É isso É isso É isso É isso É isso Estamos aqui no Central Park andando A gente resolveu ir até o Met, o museu andando também E hoje já tá lindo, acho que foi o melhor dia pra gente escolher vir aqui Porque tá frio, tá bem frio Mas tá um sol lindo, ó Acho que aqui dá pra vocês verem melhor Olha aí Estamos aqui no Met, na escadaria, sentadinha, bem Blair e Serena E a gente veio andando no Central Park até aqui, tá sujeito de turista E a maioria das pessoas que param aqui comentam sobre Because we're out by so what so Olha gente Estamos aqui na Highline, a gente pegou pela Avenida 23 E olha que bonito Tá um super sol agora Tá um diazão hoje E olha que linda essa vista Parece o cenário do Harry Potter Não, do Homem-Aranha Aquela, achei da referência boa, só que não Muito linda Essa luz tá mara As pessoas tão tirando a tirar foto E eu tô atrapalhando a foto das pessoas E é isso Agora a gente vai correr pra ir pro Top of the Rock Quem sabe comer uma sobremesa Pode ser de novo no Magnolia E é óbvio que o último dia em Nova York Precisava ter o que? Magnolia Bakery Que eu fiquei apaixonada Eu quero voltar e eu quero comer todos esses cakes do mundo Voltamos aqui no Magnolia Bakery Dessa vez a gente veio aqui perto da 5ª Avenida Porque a gente vai lá no Top of the Rock agora E tá pertinho A gente achou o Magnolia E resolveu comer um cheesecake Tinha um indicado pra gente comer aqui o de Red Velvet Aca pouco a gente não comeu naquele dia A gente comeu o de Blueberry Então agora a gente vai comer o de Red Velvet E uma das coisas mais especiais da viagem Que era uma das coisas que eu mais queria fazer Tinha, assim, um checkzinho, um sonho realizado Era poder assistir o Pôr do Sol do Top of the Rock Era uma das minhas maiores metas, assim, da viagem Uma das coisas que eu mais queria fazer Você precisa pagar um pouquinho mais caro Se você quiser agendar o seu ticket pra hora do Pôr do Sol Eu não sei se todas as pessoas que estavam lá tinham pago a mais pra estar lá Ou se subiram antes e ficaram até o Pôr do Sol Mas como era uma coisa que a gente queria muito A gente resolveu pagar mais 10 dólares do ingresso Pra poder ver o Top of the Rock no Pôr do Sol E vale muito a pena Foi um dos momentos, assim, mais lindos Mais especiais Com certeza vai ficar na minha mente, assim, na minha cabeça Pela vida toda Estamos aqui no Rockefeller Sofrindo Simplesmente, olha que vista chata Que eu tô agora sentada, esperando o Pôr do Sol Aqui dá pra ver, dá pra ter a noção dos 360 mesmo Tipo, você pode ver do Central Park ao Empire State Então é preciso que eu vim aqui Porque do Empire State você não consegue ver tudo, né? Então é bonitinho, dá pra ver tudo Minha maquiagem tá toda borrada já Mas é que vai sair bonita as fotos A gente jogou cara pra vir aqui no Sunset E é isso Chegamos ao fim da viagem Ao fim do vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí Tudo que rolou Tudo que aconteceu nesses dias Foi realmente um sonho realizado Uma viagem de sonho, assim Uma viagem sonho realizada Então eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar E curtido um pouquinho aí comigo Se você ainda não me segue nas redes sociais Segue lá que eu compartilhei Tô compartilhando várias fotos da viagem com vocês Se inscreve aqui no canal também Pra você nunca perder nada E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau Tchau